Salve, salve, galera do YouTube! Sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. O vídeo de hoje, pessoas, é sobre o cartão e conta digital da Fintech SeuCoin. Neste vídeo você ficará sabendo de todos os benefícios que essa Fintech oferece. O SeuCoin Visa é uma ótima alternativa para quem procura um cartão pré-pago. Ele é emitido pela conta digital SeuCoin e oferece ao consumidor dinheiro de volta no pagamento de contas, aquisição de crédito e recarga de celular. O cartão não possui programa de fidelidade, mas o usuário consegue ganhar cashback através de pagamento pelo aplicativo da Fintech. A SeuCoin é uma Fintech de pagamentos que existe desde 2015 e oferece também um cartão pré-pago e transformou o aplicativo em uma verdadeira conta digital. Com o SeuCoin é possível fazer pagamentos de contas, boletos, recarga de celular, passagens aéreas e compra de créditos diversos, como Uber, Netflix, Sky e vários outros produtos. E também pode receber de volta uma parte do valor gasto em cashback. O cartão SeuCoin Visa é exclusivo para quem tem conta digital no aplicativo de cashback. Para abrir a conta, você só precisa baixar o aplicativo SeuCoin, que está disponível para Android e iOS. Após instalar o aplicativo, faça o seu cadastro por meio do número do seu celular e CPF. Após abrir a conta, selecione retirada e, por último, o cartão. Daí é só completar o seu cadastro com o endereço e nome da mãe para que o cartão SeuCoin Visa seja confeccionado e enviado para o seu endereço de cadastro. O cartão pré-pago pode ser solicitado sem burocracia pelo celular. Ele não existe comprovação de renda e não faz consulta de CPF nos órgãos de proteção ao crédito, tá, gente? Mas também não dá para parcelar com esse cartão, não, tá? Para poder utilizar, você precisa ter dinheiro na conta, tá bom? O bacana desse aplicativo, gente, é que dá para ganhar uma grana com ele, né? Você que tem um pequeno comércio, pode usar aqui, né? Como se fosse uma maquineta o seu aplicativo aqui no celular, né? Você pode fazer recarga de celular, pagamento de contas, né? E também vender jogos aí da Google Play, certo? Esses boletos que você receber aí no seu comércio, você pode receber boletos também, né? Você ganha R$0,35 por boletos, né? E R$0,20 de boletos de consumo, tipo água, luz, né? Telefone, sei lá. Você vai receber R$0,20 por cada boleto, né? E R$0,35 por cada boleto de faturas que você receber direto aqui no aplicativo SeuCoin, né? Você vira tipo de um correspondente bancário, né, gente? Só que você, tipo assim, você precisa ter dinheiro na conta sua, você deposita dinheiro na SeuCoin, aqui na sua conta digital. Aí você vai recebendo das pessoas. Quando acabar o dinheiro aqui do seu aplicativo, né? Não tem como você receber mais. Você tem que ir lá depositar mais dinheiro no aplicativo, né? Pra você continuar recebendo esses boletos e aí receber essa comissão aqui de R$0,35 por boleto, né? De normal e R$0,20 por boleto de consumo, tá? E para a recarga de celular, o cliente recebe 4% na hora, tá, gente? Cada recarga que você vender pras pessoas aí, né? Você recebe 4% de comissão aí, tá bom? Na realidade, isso não é um desconto muito grande, né, gente? Mas acaba chamando o cliente pro seu comércio, né? E você acaba ganhando um dinheirinho aí, né? Então, gente, além do cliente ganhar uma grana aí recebendo boletos, também tem como receber um bônus, recebendo, vendendo recarga de telefone fixo, valor de 4%, recarga do Google Play, 2%, Netflix, 2%, recarga pré-pago também, 2% de TV pré-pago, né? Recarga de jogos, 2%, recarga do Uber, 2% também. E também tem como ganhar uma grana aí fazendo consulta no CPF e CNPJ, né? Você recebe R$3,50 por cada consulta, certo? Tem também troco premiado e passagem de ônibus, 6%, troco premiado, 20%, certo? A conta é digital. Seu coin tem algumas tarifas, tá, gente? Que são as seguintes, certo? Mensalidade é isento. Carga de saldo via transferência ou depósito também é isento. Carga de saldo via boleto também é isento. Saco para a conta bancária ou loja, seu coin custa R$3,90. Mas tem uma por semana grátis, tá, gente? Tarifa de inatividade, R$4,90. Esse é o custo, né? Se você ficar seis meses consecutivos sem uso, certo? Se a conta ficar seis meses sem utilização, vai ter que pagar R$4,90, certo? Você pode gerenciar sua conta digital, seu coin e também o cartão pré-pago direto do smartphone. É só baixar o aplicativo que está disponível na Play Store e na Apple Store, tá? A seguir eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que funciona o aplicativo aqui no celular, ok? Outra coisa, gente. O cartão pré-pago é da bandeira Visa e de variante internacional, mas tem um custo, tá? Esse cartão custa R$14,90, tá bom? E para você solicitar ele, você precisa ter dinheiro na conta, beleza? Então, é necessário que você alimente a sua conta primeiro antes de solicitar o seu cartão. O custo de R$14,90 é o custo, né, de aquisição e confecção e envio, beleza? Então, esse é o custo do cartão pré-pago da seu coin, ok? Ok. Esse é o aplicativo do seu coin, né? Para poder acessar, pode acessar por digital, certo? O aplicativo é bem simples, porém super intuitivo, né? Tem perguntas frequentes, né? Configurações, você pode também indicar um amigo, certo? O amigo seu ganha R$6,00 e você ganha R$3,00. Você pode indicar para o WhatsApp, Facebook, Twitter, e-mail, né? Ou você pode copiar o link e enviar aí para quem você quiser para poder estabilir a conta na seu coin, certo? Você pode fazer depósito aqui, né? Através do Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú, Santander, ou também através do Bitcoin, né? Se você tiver aí moeda da Bitcoin, você pode fazer aí, transferir saldo aqui para a conta da seu coin. Ou por boleto bancário também. Você pode, o valor mínimo para boleto é de R$20,00, certo? E aí você deposita, você faz o pagamento nas casas lotéricas, né? Ou em qualquer correspondente bancário, em 24 horas o dinheiro cai na sua conta aí, beleza? Então, você pode transferir dinheiro para os contatos do seu coin, certo? Fazer recarga de celular, né? Até R$8,00 e R$5,00, você escolhe o operador ou o que você quiser, certo? E também aqui tem produtos e serviços, né? Você pode aqui comprar aqui no aplicativo, certo? O aplicativo é bem bacana, tá, gente? Então, você pode gerenciar tudo aqui pelo seu app, né? De forma bem simples, pode fazer sacos também, pode sacar para a sua conta bancária, né? Então, o aplicativo é isso, é bem simples, porém super intuitivo para você estar utilizando, ok? Então, é isso, galera. Agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem entre seus amigos e, se possível, se inscrevam em nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.